Quero falar uma coisinha aqui pra vocês. The book is on the table. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, um estageiro da abelhagem também, com mais uma aula. E hoje eu vou explicar pra vocês o que são prepositions. As preposições. Claro que existem vários tipos de preposições, vários usos, mas hoje eu vou focar só nas preposições que remetem a posições, tá? E é por isso que eu trouxe aqui uma case de microfone. Vocês podem ver uma case. E também esta pan, esta caneta aqui, que aliás é exclusiva do Júnior Silveira. Quem foi na Masterclass Júnior Silveira tem uma dessa. Essa aqui é uma dessa, então você fica atento pra você ir na próxima Masterclass. Vou usar estes dois objetos pra explicar pra vocês, dar exemplos de frases com preposições. Então fica ligado, se inscreve no canal, ativa o belzinho, põe a orelha nele, pra você ser notificado dos próximos vídeos, e deixa o like pra ficar feliz. Me segue em todas as redes sociais. Vamos lá então. Bom, tem uma preposição que ficou muito famosa no inglês, que é o on. Por quê? Porque a frase mais famosa de quem fala inglês, ou de quem já ouviu falar no idioma, sei lá, é The book is on the table. Certo? O livro está em cima da mesa. The book is on the table. Certo? Então temos aqui a pen. The pen is on the table. Beleza? Só que a pen também pode estar aqui, ó. On the case. Então, the pen is on the case. Repeat after me. The pen is on the case. Repeat. Mais rápido. The pen is on the case. The pen is on the case. Muito bem. Bom, vamos lá. Depois do on, vou colocar ela aqui dentro. Então se liga no mistério, ó. Coloquei aqui dentro. The pen is in the case. The pen is in the case. Você troca a preposição on por in. Que aliás, essa estrutura a gente vai usar bastante, né? Então, the e o objeto, no caso, the pen. Ou pode ser qualquer outro objeto, pessoa, enfim. Depois você vai colocar o to be, is, se for plural, are, tá? Então coloca o to be. A preposição que você quer usar dentro, fora, em cima, embaixo, whatever. E aí depois você coloca o outro objeto, outra pessoa que esteja naquela posição em relação à primeira pessoa, ao sujeito. Então, no caso aqui, the case. Então, the pen is on the case. The pens are on the case. Em cima do case, no caso for plural. Então essa estrutura aí que você tem que entender. Beleza? Todas as frases serão baseadas em cima dessa estrutura. Vamos continuar. Temos in, que é dentro. Ou também pode ser inside. Beleza? Vamos lá. Another preposition is near. Que, aliás, se confunde com at. Mas near é perto. The pen is near the case. Ok? Também pode ser next to. The pen is next to the case. Porque está próximo, né? Está perto. Near or next to. Se eu pegar a pen exclusiva do Júnior Silveira, que será distribuída na Masterclass, e colocar aqui, ó, exatamente embaixo deste case, ela vai ficar under. Under. The pen is under the case. The pen is under the case. Muito bem. Aliás, under, você sabe que é embaixo. Também remete ao metrô na Inglaterra, que é underground, underground, que é embaixo do chão, né? Under, underground, ó lá. Associa por isso. Próxima preposition, né? Over. Qual que seria a posição que a pen precisaria estar em relação ao case para dar a ideia de over? Like this. Ó lá. Over. Ó, repare que ela não está on. Porque on é quando tem o contato aqui, ó. Ela está exatamente em cima, né? O over é quando está acima. Não tem contato. Então, the pen is over the case. Certo? Ó lá. Tem essa distância aqui. Right? Próxima preposition, né? Below. Below. Não é below, não. É below, ok? Não existir. Below é a parte contrária do over, né? Só que se over está acima, below está abaixo, tá? Note que não é under. Under é embaixo quando tem o contato. Tipo on lá, né? Então, está abaixo é below. Below, tá? Duas preposições muito confundidas são between e among. As duas significam a mesma coisa no português, que é entre, só que em usos diferentes. Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre elas. Você pode ir lá conferir depois. Mas vamos ver aqui alguns exemplos. Então, aqui, ó. O case, ele está among the box. Porque ele está ali, cercado, está rodeado pelos livros. Então, a frase vai ficar assim, ó. The case is among the box. The case is among the box. Está cercado, rodeado. Já between significa entre, né? Duas coisas, duas pessoas, dois objetos, enfim. E among é estar no meio, né? Entre, no sentido de estar cercado, tá bom? Cercado, rodeado de coisas. Então, essa é a diferença. Hora de limpar, bagunça. Hora de limpar, bagunça. Vamos limpar, porque os mangás são relíquia. Muito bem. Agora, vamos ver esta preposition aqui, ó. Muito conhecida, né? Aliás, você já deve perceber que é na frente. Então, the pen is in front of the case. Right? The pen is in front of the case. Oh, the pen is in front of the case. Se eu colocar ela atrás, então temos o quê? Behind. Behind. Que, aliás, é uma das minhas palavras favoritas em inglês. Behind. Olha que nome bonito. Behind. Acho que eu vou botar o nome do meu filho de behind. Ou então, do próximo cachorro. Behind? Vem aqui, behind. Vem. Whatever. The pen is behind the case. Está atrás. Right? In front of. Behind. É, como você vai demonstrar isso. É. É. Você gosta muito dessa caixinha? É, furar, né? Está ligado? Essa preposição é muito usada não só para dizer coisas em relação a posições, mas também em uma fala, em um discurso, que é a preposição through. Through. Certo? Through. Que significa através, né? Ou adiante. Por exemplo, you can pass through the window. Você pode passar pela janela. Através a janela. É. Que exemplo tosco, né? Pulando, ladrão, whatever. Mas, como é que eu vou dar esse exemplo aqui pela case? Eu não posso atravessar a pen, né? No meu case, não vou rasgar. Mas, é por isso que eu tive uma ideia. Eu vou pegar aqui este bloco, né? Que está disponível na Masterclass de Número Silveira. Atenção às datas. Logo, logo vai sair. E eu posso pegar a pen, né? E fazer assim, ó. Puf! Agora sim. The pen is through the paper. The pen is through the paper. Então, ela está através, ó. Está pelo papel aqui, ó. Passando. Beleza? Que gesto. Ah, é o canal de educação, minha gente. É claro que existem várias outras preposições. Como eu já falei no começo do vídeo. Vários outros significados. Porque nem sempre uma preposição tem aquele significado X. Que eu falei aqui. Elas podem ter significados diferentes. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre isso. Coloca aqui embaixo nos comentários. E também aproveita e me diz quais dessas preposições vocês se surpreenderam em saber. Inscreva-se no canal. Ativa o belzinho. Põe a orelha nele. Me siga nas redes sociais. Deixa o like para ficar feliz. Toda aquela coisa toda. E compartilha. Porque é com o seu compartilhamento, com a sua ajuda. Que a gente vai conseguir atingir mais pessoas. E tudo vai brilhar neste mundo. Então é isso para hoje, leitores. Muito obrigado por assistir. E me abençoe todos vocês. Até mais. Tchau. 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 Tchau.